Moradores de dois bairros de Governador Valadares cobram do poder público melhorias de infraestrutura, né? Problemas que já fazem parte do cotidiano deles. Muitas vezes, né? Afetam diretamente a saúde. Nossa equipe esteve na manhã dessa quarta-feira, conhecido como hoje, né? Em dois bairros, no Jardim Alice e no Jardim Pérola. E a reportagem tá aqui, ó. Pode balançar. Parte da rua Eudes Aristeu Jardim, no bairro Jardim Alice, em Governador Valadares, é pavimentada. Mas este trecho, de aproximadamente 100 metros, que necessita de melhorias, causa frustração e transtorno para os moradores. A dona Maria Aparecida mora no local há 23 anos e explica que a situação tem gerado outros problemas. Quando é chuva, é lama, né? Muito bicho, pessoal, entra, cobra, sapo, essas coisas, né? Lacraia. E quando não é chuva, é poeira. Os carros passam, né? Não respeita, né? Passam na maior velocidade. A gente tem problema de asma, problema de bronquite. Tem criança pequena em casa. Tem meu marido idoso também, que tem problema respiratório. Eu também tenho. Aí a gente fica nessa situação aí, que vocês estão vendo. Por isso que eu pedi a minha menina, eu, né? A vizinha também topou entrar em casa, ela não vai falar, porque ela não podia pagar o serviço, né? Aí a gente está pedindo ajuda, né? Ver se pode fazer alguma coisa por nós. A taxa de IPTU da residência da dona Maria Aparecida está paga. A moradora conta que o governo municipal alega que o trecho da rua não existe. Ele nega que realmente essa rua não existe. Porque se não existe, como é que você está aqui? Aí agora está a prova para eles, sabe? Assim, eu não sei se foi o prefeito que falou, ou se foi algum vereador lá, ou se foi algum funcionário. Não posso falar quem foi que falou, porque eu não ouvi. Eu ouvi o comentário que ele falou que essa rua não existe. Além da falta de infraestrutura, há também lotes particulares com mato alto, que são motivos de preocupação. Por outro lado, há moradores que se preocupam com a limpeza. Na esquina, com a Rua 1, há cúmulo de entulhos que, de acordo com populares, são despejados por outros moradores. O povo vem de longe, a máquina passou, o prefeito mandou a máquina limpar. Nessa parte, ele está de parabéns, né? A gente tem que ir lá e voltar cá, né? Reconhecer. Limpou tudo direitinho, ficou bonito. Mas o povo, de longe, não respeita. Acho que aqui é ponto de lixão. Tanto a esquina da Rua 1, e tanto a da outra Rua 1 também, do Jardim Alice. Aí eles trazem de longe esses entulhos e colocam ali, sabe? De noite, de madrugada, de dia, de sol, quente, material, resto, material de construção. No bairro Jardim Pérola, moradores colocaram pneus, entulhos e pedaços de madeira para sinalizar que há um buraco entre as ruas Agripino Ribeiro dos Santos e Argentina. Condutores que passam pelo local precisam dividir o espaço com o problema, que se arrasta há pelo menos três anos. Além do problema que os moradores têm com a rua suja, muita bagunça, uma rua que tem muito movimento de carro, tem que ficar bagunçada porque tem esse monte de lixo. Por quê? O pedestre sempre está tendo prejuízo. O motoqueiro já caiu aqui, já se machucou, a gente teve que dar assistência pelo problema do declívio da rua, buraco, esgoto a céu aberto, muito complicado. Problemas que também afetam a saúde dos moradores. Às vezes a gente quer sentar aqui na porta um pouquinho, na parte da tarde, quando está uma sombrinha gostosa, que eles já não saem de casa sozinhos mais, a gente senta que esse odor maravilhoso afeta a gente também. Por óbvio que ela está ironizando ali quando diz o odor maravilhoso. Ninguém quer sentir isso, na hora do almoço e quando o sol esquenta, se catingona sobe mesmo, né? É, agradecer aos moradores, viu? Por ter chamado aí a TV Leste, agradecer à produção, obrigado, viu, Dani? Dani, o Arlen, o Júnior, quem mais está lá na produção, hein? À tarde é o Márcio e a Rayane, né? Quem mais está lá? E os meninos estagiários, todos eles da produção, obrigado a todos vocês aí por levar o microfone e a lente lá, né? Para mostrar, para sensibilizar quem é responsável, gestores públicos, inclusive, né? O pessoal vai perdendo até a paixão pela política, sabia? É, porque vai entrando, ano e saindo, a pessoa vai vendo essas dificuldades aí na porta da casa dela, né? Como diz o outro, debaixo do nosso nariz, aí é pé da casa da tia Dina, olha lá, pé da casa da tia do Jairão, cansamos de falar desse trecho aí, né? Tem nota aqui, equipe? Tem, né? A administração municipal foi procurada pela produção da TV Leste, né? Em nota, fomos informados que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos vai apurar a informação e tomar as medidas necessárias, ou seja, receberam lá a informação de onde é, né? Quais são as ruas que estão sendo mencionadas pelos moradores. Claro que a reportagem também vai ajudar aí, né? A turma ver a realidade, né? Com a lente e dizer, olha, mesmo... Claro que a equipe tem que ir lá conferir, né? A parte técnica, fotografar, fazer análise, mostrar, mandar lá para o setor específico e avaliar, dizer, olha, lá tem que ser feito isso, isso e isso. É uma equipe técnica que faz isso, né? Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, sei nada disso aí. Por enquanto não sei, né? Mas quando eu estudar eu aprendo. Agora a nossa missão é mostrar, né? Pela imagem está dando para ver que algo está errado, algo que está errado ali não está certo. É. Agora quanto a descartar entulho e lixo, eu tenho uma bronca desse negócio aqui em Valadares. A pessoa descartar entulho e lixo. É. E não tem a ver com... Ah, é o bairro de periferia. Não tem nada disso. Granduquesa lá na rua Milão, lá em frente à igreja lá. Vamos falar que agora é o tipo de bairro que fala que a pessoa é mais civilizada. Não tem isso não, gente. Civilização, ela vem no berço, não interessa o bairro onde você morou, não. É. Tá dado o recado aí? Obrigado à turma do Jardim Pérola e do Jardim Alice. Qualquer novidade que acontecer aí, manda para a produção aqui. Ah, mas não tem que agradecer, não é? É, eu gosto de agradecer porque eu sou educado. Eu aprendi assim, né? E aí, eu aprendi assim, né?